Seu kumilão Eu sei que é geralmente eu fazendo a messa Mas essa vez é eles Presta atenção Treine a tua fala Porque tu vai ter que ser engraçado segurando isso Tu vai ter que levantar a mão também Então, sempre olhando pra cá E ação Mais rápido Mais rápido Mais fluente Ação junto France Mais Ação 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 Você é um babão, hein? Estou em seguida! Estou em seguida! Eu não quero você! É a segunda coisa que você colocou em meus lindos! Você quer? Não, não, não! Não, não, não! Be careful com suas mãos! Você está tentando me matar! Não tem alma? Eu não! Eu atrevo! Eu atrevo também! 1, 2, 3 e... Ação! Muito bom, muito bom, Vance. Agora vamos começar um pouquinho mais rápido, tá? Quando você olha no telefone dela, já começa a falar, tá bom? Ação! Ação! Perfeito. Agora faz exatamente isso, e faz um golpe mais pra cima, tá? Mas... Não, 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 vamos fazer pra cima, vamos fazer pra cima. Vamos fazer pra cima. Vamos fazer, olha, 3, 2, 1... O que eu estou ouvindo? Ação! Hum? Oh, ele está fazendo sugestões, tentando... Vamos fazer sugestões, então vamos fazer sugestões, só o jogador de drive. Ação, com este parê. É uma torta para o Valente! Ele mandou muito bem! Mandou muito bem, Valente! Parabéns! Bate aqui, Valente! Um trabalho! Bom trabalho, Valente, bom trabalho! E também, você sabe o que eu quero dizer? Obrigado, obrigado! Sim, vá falar com a senhora! Obrigado! Oi, meu Deus! Dá para ver meu dedo! E também! Oh, meu Deus! O que você disse? Vim em lá! 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 Você quer outra vez? Não! No! Muito obrigado, galera. 1, 2, 3... 1... E cut!